Eu conheci uma bruxinha que andava por aqui Ela era muito boa, boa de coração Só não era boa em fazer poção Eu conheci uma bruxinha que andava por aqui Ela era muito boa, boa de coração Só não era boa em fazer poção E na hora de mexer o caldeirão Trocava alecrim por capim Graviola ao invés de carambola E a mistura era assim O que era grande ficava pequeno E o que era pequeno ficava pequeno É o que era muito boa